O Piton, outra vez o Arauz tava lá no comando do ataque, veio o Rony, bateu pro gol! O Viversão trabalha com o Gustavo Silva, olhou, calibrou, por baixo pro Rony, uma, duas vezes! O jogo lá dentro, quem vai bater, bola ajeitada pra trás! O time do Corinthians procura então pelo lado o espaço, cruzamento do Fábio Santos, jogou de cabeça!